Estúdio I. Apoio Orama. Onde falar de dinheiro rende. Tá aí então, entra que o Estúdio I já está no ar. Repararam, né? Agora a gente tá começando uma da tarde. São três horas de informação pra você. Haja paciência por parte de vocês e a gente vai tentar ser eficiente por aqui. Arthur Chechel, Otávio Guedes, Daniel Souza aqui pertinho de mim. E os destaques de hoje são a polícia do Rio identificou dois suspeitos de furtar aquela medalha Fields, que é um prêmio entregue, foi entregue ontem, no congresso que é considerado o Nobel da matemática. A vítima foi um dos vencedores, um matemático iraniano. Falamos muito disso aqui. Agora a polícia já começa aí a seguir as evidências. A produção industrial teve alta de 13% em junho e isso depois de um tombo em maio. O Daniel vai explicar pra gente o que aconteceu já já. Vamos entrevistar o jornalista Silvio Barsetti. Olha que eu tô com o livro na mão. Acabei de lembrar que eu esqueci de pegar na bolsa. Ele é autor do livro A Farra dos Guardanapos, né? Vocês lembram meio dessa história envolvendo aí o ex-governador Sérgio Cabral. Vocês vão saber cada um dos detalhes daquela festa ostentação que aconteceu em Paris em 2019. Em 2019, naturalmente. E expôs a Farra dos Guardanapos. O Ronaldo Lemos, que vai estar aqui com a gente daqui a pouco, tá aprendendo chinês pela internet de graça. Na verdade, ele vai provar que dá pra aprender qualquer língua de graça na rede. Alguém aqui já tentou? Tentou, Chichel? Eu já tentei, mas eu sempre empaco numa hora que agora, a partir de agora, você tem que pagar. E você, Otá? Eu sempre procurando o outro. O Ronaldo disse que vai dar caminhos das pedras interessantes pra gente, a conferir. Tiro muita dúvida. E a pronúncia ajuda muito, aquele Google de pronúncia ajuda muito. Gente, sensacional. Muito bom. A gente adora o aplicativo de pronúncia. Tem muita pronúncia. E tem também, você fazendo tradução, você volta e meia, esbarra numa inspeção idiomática, você desconfia com a inspeção idiomática e vai lá e você encontra, com a ajuda do Google. Não é nada especial, né? Você encontra o que significa. Ajuda muito em língua a internet. Gente, é demais. E você? Alguma experiência? Olha, eu tentei que nem um Chichel e pediram pra eu pagar. Em determinado momento, eu como economista comecei a tremer. É, vai, não paga. Aí tem que dar o cartão, aí você já não quer mais. Exatamente. Tem que dar o número do cartão. Mas sabendo navegar, dá pra achar de graça. Pelo menos o Ronaldo Lemos, que é um gênio, né? Da navegação. Eduardo Mendonça, assinante. Estudei inglês, francês e espanhol da forma tradicional. E agora estou tentando aprender alemão e italiano pelo celular. Parece estar dando certo. Que maravilha, hein? Parabéns. Participe do nosso Estúdio E. Basta você colocar a hashtag Estúdio E nas redes sociais. Venha que é a sua opinião. É absolutamente fundamental. A gente viu ontem, né? Mais uma vez, um furto deixou toda uma nação envergonhada. No país onde a taça da Copa do Mundo foi roubada, aquela conquistada em 1970, depois do Tri, do Brasil, agora outro ouro simbólico foi levado aí na cara dura. A polícia do Rio já identificou dois suspeitos de roubar a medalha Fields, que foi faturada pelo matemático iraniano Kalcher Birkar. Ele saiu ali para dar abraço na galera. Quando voltou, quando voltou, não tinha mais medalha. Esse prêmio é considerado o Nobel da matemática. Foi entregue ontem aqui no Rio de Janeiro. E aí, como já se imaginava, o furto foi manchete na imprensa mundo afora. Porque esse congresso é muito importante. Esse congresso que o Hemisfério Sul sediou pela primeira vez. É o Congresso Internacional de Matemática. tem um vulto enorme, uma importância exponencial. E aí, como dizem por aqui, deu ruim. Vamos ver. Rodou.